Engraçado, né? Esse povo que dá um dia amiguinho que diz que quando precisar pode contar mas na hora de ir lá pro chefe falar um monte de bosta sabe, né? Pena que confiança ficou pra poucos É verdade, mas por que você tá falando isso? Não tô entendendo Cínico, né? Você? Não foi você? Diz que eu podia contar com você? E foi falar um monte de bosta lá? Dedurei! Tá? Dedurei Dedurei sim E daí? Não ligo pra você Você é um ridículo Não era tão meu amiguinho? Olha aqui, queridinha Você que é ridícula Tá? Pra você subir em uma empresa ou em uma gangue que é o nosso caso tem que ir eliminando cada um E eu vou eliminar cada um que eu tenho ranço daqui porque o chefe, confia em mim inclusive você eu vou eliminar Cala a boca Desgraçada Você não toca mais em mim Entendeu? Quando eu estiver aqui no patamar mais alto da gangue você vai vir aqui Comer na palma da minha Comer na palma da minha mão E você vai se arrepender do que você disse pra mim Você tá entendendo? Vá A merda A merda A merda Sim